Cauê, moda masculina e feminina, até o número, Eliana? 70, roupa masculina e feminina. Loja de fábrica, 9 anos no mercado, certo? Isso. Você vai encontrar aqui, inclusive, vou mostrar os exemplos, tem promoção tudo em 4 vezes na loja. 4 vezes sem juros. E essas peças aqui já estão na promoção, né? Qualquer uma dessas blusas que você estiver olhando feminina, tá só 18 reais. 18 reais qualquer blusa feminina na loja. Sim. Aí são 4 pagamentos de? 4,50. 4,50. Você viu aí no manequim? Aqui tem mais exemplo, ó. Aqui, tecido. Olha que bonita essa gola quadrada. Olha, redonda. Redonda. Vê. Blusa de peru. Com botão. Detalhezinho, blusa de liganete. Qualquer uma aqui. E as que ele mostrou no manequim. 4 de 4,50. Isso. Desculpa, te atropalei, foi sem querer, tá? Não, tudo bem. Vem pra cá. Aqui, calça jeans, Eliana. Aqui, tamanho 66, 20 reais. 4, parcela de 5 reais. Você pensa que só tem essa lavagem? Errou! Tem mais. Até os 66, 4 de? 5 reais. De segunda a sexta-feira, das 9 às 19, no sábado das 9 às 18 e no domingo das 10 às 17, somente na Avenida Jabaquara, 939 no metrô Praça da Árvore, certo? Agora, na rua Manuel Borba, 237 em Santo Amaro, na rua Domingos de Moraes, 377 no metrô Ana Rosa e na rua Padre Clemente Henrique Monsê, 80 em Santana. Correto? Na terra perto da Voluntários da Paz. Também pertinho do metrô Santana. Fala o telefone e informações. 5779520. Repete. 5779520. Roupa de tamanho grande é na Calvê. Vem.